Ok galera, estamos na final, na final, na final Seis mortes, eu confio no boladão Seis mortes? Dime ele confia em ele mesmo Claro que confio, eu sou o melhor Eu cheguei até a final, sem balas infinitas no mundo do inferno Eu vou zerar essa porra enema e esses filhos de uma raparigadão Tu vai morrer, eu só preciso pegar a mania de como você ataca Como merda eu vou esquivar isso? Não, me fala, me fala que tudo bem Eu preciso primeiro entender como funciona a mecânica dele Aí eu vou ganhar dele Então vai demorar um pouco Então vai demorar um pouco Tá no mais hard do hard do hard Onde só os pica dos pica jogam Caralho, agora tá o difícil do difícil do difícil do difícil Eu vou começar no modo inferno agora O modo mais difícil que temos o jogo Será que dá pra voltar pra trás? É uma dúvida que eu sempre tive Vai que eu volto pra trás e tem algo interessante 10 de 10 Batimos a meta de subscribers, galera Agora a meta aumentou pra 15 E assim sucessivamente É claro, porra, a ideia é bater sempre, dobrar a meta e assim E esquiva perfeita! Meu Deus, morri de uma mordida só Eu acho que eu não me curei por isso, né? Eu não tava full HP Eu tava assim Leu chat, você deu lodo no pesadelo Eu não odeio, cara Eu não odeio, cara Você quer que eu te mostre aqui, ó? Inferno, tá vendo? Obrigado Tá no pesadelo mesmo? Só lá pra você ver What the fuck? Isso, perdão Errei Tá no inferno agora? Não, tô no dos T2 Não, gordo pilotudo Cara de piroca humada Ele é recalcadississississima Contíssima De tu reputississima Madre Miau 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 Sete balas só? Que merda Pegou a mangueira? Peguei a mangueira Ai! Você Toma essa esquivada perfeita Esse bicho não é branco demais Ah, velho Esquivada perfeita é o meu pau Não esqueça a tampa A do teu cu? Você quer enganar o enganador? Eu vou levar a mangueira Não sou por causa do... Olha, olha, olha Notem Se eu morrer Eu tenho que começar desde o começo Começar desde o começo Frases Vai, hashtag Tá bom! Que bosta, cara Vai tomar no cu, cara Tava atirando Mas não tava acertando as balas Porque esse jogo é uma merda Tá vendo que esse zumbi é chato Eu tô falando Era pra ter matado ele com uma... Sei lá, mano Você cura logo, hashtag Calma aí Eu vou cagar uma vida Agora sim eu vou me curar Essa parte chata Pra caralho Meu cu Não Não estraga a minha place Seu buceta Caralho Caralho Tô jogando Pra caralho Eu nunca mais falo nada, não Eu ziquei Eu ziquei Eu me auto-ziquei Eu me auto-ziquei Não é justo ser auto-ziquei, cara O filho da puta Me estunou Fuck Ele me estunou Tem uma aranha no seu boné Cala a boca Retardado mental Que aranha no meu boné Filha da puta Tô pensando em me curar Acho que eu vou me curar Não sei se vale a pena agora, hein Mas se eu morrer Vou ter que começar tudo de novo Acho que eu vou me curar sim Oh, shit Não Não Eu sou uma estatua Ai, meu cu Fuuuuck Caralho, mané Se eu chego no lugar de donut Sem morrer God Meu caralho Meu Deus Triple hit Que isso Que isso, cara Escreve tudo Foda-se Boa, rapaziada Boa Agora sim Perfeito Jogo Falta uma joia Falta uma joia Vai tomando o Q, Carlos Vai tomando o Q, Carlos Ah, beleza Não faz efeito nenhum Esa Explosão Mas não entendo por que a explosão não faz efeito nele, cara La recalcadíssima, reconchíssima de tu rebocitíssima, billuda madre Agora sou fácil de morrer Eu tô aqui ainda porque eu tô jogando bem 3-hard, meu amigo Não gostou? Vai pra reputíssima que te pariu Essa é a faca AK-47 A faca perfeita Ok, nunca mais dou facada nele Vou respeitar ele Ah, não acredito, cara 30 cogumaus, cara 30 Que saco Pelo amor de Deus Nossa, cara Esse jogo tá muito difícil, né Não é à toa que se chama inferno É um inferno mesmo Morrendo de novo Ai, meu Deus Tá muito cheio de zumbi, cara Bastante, por que tá jogando no easy? Ah, não, cara Você quer que a minha cabeça exploda, né Por que eu tô jogando no easy? Se eu estivesse jogando no easy Eu faço assim E morre Meu Deus do céu De onde que saiu esse cara? Não, se ele me morre de novo Eu morro Ok Eu vou prestar atenção Porque se eu morrer É quem fodeu Ai, merece Não, vou morrer, galera Se eu morrer Eu teria que começar tudo de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, cara Que difícil, velho Mano Eu tô sofrendo, galera Eu tô sofrendo e não é pouco Cara, me dá uma bazuca Só pra equiparar o jogo 10 balas Se você me dá 10 balas de ametralhadora Numa caixa desses Eu prefiro que tu não me dê nada É jogo lixo É isso, né Tamo no hard, né No hard do hard 10 fucking balas de ametralhadora Numa caixa especial Eu já não sei mais o que fazer Agora vai aparecer Derrota a criatura Derrota a criatura Como se fosse fácil Não teria balas Não, eu acho que Eu acho que não vai dar hoje Eu acho que hoje não vai dar Porque eu já tô sentindo, tá ligado Que eu vou tilitar muito Vai sim, você ou castagem Tá bom, eu vou tentar Nossa, eu deixo as balas no baú E eu pego balas Eu sou um retardado Marca Acme Que pedaço de pelotudo Que eu sou Ok, calma Calma É tudo para o jogo Porque eu carrego Eu carreguei na hora errada Eu não consigo esquivar Se eu carrego Morrendo no easy Alguém dá mano nesse cara aí 10 minutos de mano Quem fala Morrendo no easy 10 minutos Eu vou enlouquecer Meu Deus Ok, vamos fazer isso Soque Deus me livre de zerar Esse jogo no inferno Sem fucking Balas infinitas De primeira Sempre falamos isso Foda-se Filha da puta Me ajuda Me dá um hitbox bugado Me deixa Isso Faz isso Ah não Isso não Cara, tá muito difícil É um inferno Ai que puta do caralho Cara Tava vivo ainda Tá vendo Rombado Tanque Gordo Puto Pelotudo Cabeça de piroca Tetas Caídas Professora Puta Badia Sai daqui Sou maluca Tá morta Sua prostituta Ai meu cu Cara Tô sem vida Tô sem bala Agora O problema é que Se eu morro aqui Eu vou te irritar muito Então É o seguinte Que merda eu faço Essa aí é a pergunta do menino Tô pensando em me curar O que vocês acham Usam as plantinhas Me curam Não Não Eu tô vivo ainda Eu tô vivo Ok Ainda bem que não utilizei a vida Ótimo 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 Almost got it Tomando o cu Cara Almost got it Mano Alguma Estrategia Alguma Chica Fua Que Ah beleza Por que você não me ajuda A recalcadíssima Concha Na eletricidade Na eletricidade Mano Ainda aqui Seu filho de uma puta Eu sabia Isso é o mais engraçado Que eu sabia Que ele tava ali Eu esqueci desse sapo Como quem tá Eu entro em tua memória Estou na abri a porta Mano 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 mas Que desgraça Não Não Eu morri Ah não Gente Ah não Gente Como que eu vou atravessar Por ali Que hijo de mini puta Que jogo Bosta Agora não é a hora Como que agora não é a hora Não 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 Por favor Por favor Jogo Por favor Por favor Me deixe curar Me deixe curar Ah Não 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 Eu tenho perigo De novo Ah Vai pra cima Oh my fucking god Esse monstro É o pior Cara É pior Que o mesmíssimo Nemesis Esse capataz Filha da puta Esse engraçado Que não morre Tô tiltando Tá ligado O bagulho Tá me deixando doido Capaz Meu Deus Será só dar Uma bala de manga Nesse bicho Eu tô demorando Horas Meu Deus Meu Deus Era só uma bala Vamos Caralho Era só fazer isso Não 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 Calma aí Calma aí Que eu não joguei Até agora Pra morrer Eu não joguei Até agora Pra morrer Seus desgraçados Ai meu cu Salva Você tá vendo Aqui uma máquina De escrever Voadora Até não ter Não posso salvar Fuja das instalações Com prazer Eu posso salvar Aleluia 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 Não Eu esqui Não me deu tempo De esquivar Nada Mano E É Sme É Sme É Oh meu Meu Deus Estou na final O problema é o seguinte Se eu morro na final Que eu vou morrer Ah não Tinha pra salvar Obrigado Aleluia Deus te abençoe Eu joguei ninho Ow Ok galera Estamos na final Da final Da final Seis mortes Eu confio no boladão Seis mortes Dime ele confia Nel mesmo Claro que confio Eu sou melhor Eu cheguei até a final Sem balas infinitas No mundo inferno Vou zerar essa porra Nemme Esses filhos De uma rapariga Donau Tu vai morrer Eu só preciso pegar A mania De como você ataca Como merda Eu vou esquivar isso Não Me fala Me fala Tudo bem Eu preciso primeiro Entender Como funciona A mecânica dele Aí eu vou ganhar Ele Então vai demorar um pouco Então vai demorar um pouco Será que ajuda essa merda? Não né? Mas não custa nada tentar, mais uma morte, menos uma morte Tanto faz, já estamos na merda mesmo Não, melhor, tá vendo? A pistola era melhor Tiramos a dúvida, pistola bem melhor Eu lancei lança granada de ácido, não fez efeito nenhum Pistola melhor, esse não contou, foi culpa de vocês Não, me ajuda, me ajuda, não vai lá Nós estamos correndo de tempo Não, você não tem essa merda, mano Porque você morre 20 vezes Você sabe o que eu digo Que isso, cara? 5 seguidos, 6 WTF Você tem 26 anos de idade quase Esse jogo tem 4 dias Ele é um bebê Passa a day ou caralho Foda-se o dinheiro Eu quero zerar essa porra Quando eu zerar essa porra Eu vou fazer 4 horas de aí E eu estou passando a day Parabéns, chegou 50 5h 6h 5h 6h 1h 5h 3h Eu também tenho um trabalho At a base organização É tão incrível Calma! Eu posso encontrar diferentes coisas Eu ainda não entendo. Mano! Because no matter who you are... Cala a fucking boca! Mano, eu... Eu... Quero quebrar tudo. Eu quero quebrar tudo. Absolutamente tudo. Quero quebrar absolutamente tudo. Puta! Filho da puta! Cíus! Esse cara é Brucey! Por que é o melhor, Yoda? Nooo! Cíus, será como a música do Yoda? Yoda. Melhor que um dia foi nossa amizade, me ajuda. Me ajuda. Nooo! ao! Wow! Música VASIL 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 Uma morte, o que? Eu bati, tirei uma foto e falei que eu fiz em uma morte Eu ia agradecer A cada pessoa que ficou horas me assistindo A cada pessoa que torceu pra mim Eu sei que tem gente que tá mais de duas, três horas Me assistindo só nessa final E eu disse que ia zerar e eu não desisti Assim como vocês que não desistiram Então muito obrigado